Ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais um dia da Live Federal. Eu sou o professor Bruno Zampieri, junto com todo o time Supremo, nós estamos promovendo essa semana de lives preparatórias para o concurso da Polícia Federal, inteiramente gratuita aqui no nosso Instagram, todo santo dia, às 8 da manhã. Hoje eu vou receber o professor Daniel Buchmiller com dicas bem precisas, bem diretas ao ponto, que vão servir para papiloscopista, agente escrivão e principalmente delegado na prova do próximo domingo. E antes de chamar o Daniel Buchmiller, eu quero fazer alguns anúncios iniciais para vocês. Primeiro, quanto ao adiamento da prova. O dia está chegando, não há nenhuma decisão nem de primeira instância e como a gente vem antecipando, o cenário de adiamento de prova está cada vez mais sombrio. Até as pessoas estão falando menos disso também nas redes sociais. O MPF entrou com a ação, o juiz declinou para São Paulo e nós estamos imobilizados quanto a esse adiamento. Então, o cenário mais provável nesta quarta-feira, pensando no próximo domingo, é a realização da prova. Eu disse cenário mais provável, probabilidades, perfeito? Segundo ponto sobre a prova de domingo ontem, foi publicado no site do Sebrasp. Viu, Kelma, Alícia, Antunes, bom dia, Juma. Ontem foi publicado no site do Sebrasp os locais de prova. Se você ainda não deu uma conferida, entra lá com o seu número de inscrição, com a sua senha e confira onde você irá fazer prova. Ok, Alícia? Depois dá uma conferida lá de novo. Eles estão soltando esses locais de prova. Muita gente reclamando que em Salvador vai ser num shopping fechado, numa faculdade dentro de um shopping que não tem nem janela, um completo absurdo isso. Tenham a minha solidariedade. Tem gente de Belo Horizonte que vai fazer prova em Betim, que fica a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Tem gente que mora de um lado de São Paulo e vai fazer prova lá do outro lado de São Paulo, quase lá em Guarulhos. Ou seja, muita gente reclamando, né, Bruna Sampaio, que o local de prova ficou bem distante. Então, confiram isso e organizem a logística para a eventualidade da prova acontecer realmente no próximo domingo. Ok? Então, esses são os recados sobre adiamento de prova e local de prova antes de eu chamar o Buck Miller aqui para a nossa conversa. Terceiro recado. Vade policial. Muita gente está me perguntando sobre o Vade policial. Primeiro ponto, gente. O Vade policial, ele não pode ser usado na prova discursiva. A PF fala expressamente no edital que não será admitida a consulta a nenhum tipo de livro, anotação, legislação. Então, a prova discursiva de agente, de escrivão, de PAP e também a prova de delegado que inclui uma peça prática, que nós trabalharemos muito no ORAH. Sei que todo mundo aí já está inscrito no ORAH, que está bombando. O ORAH do Supremo está bombando. Nós vamos ter lá dicas sobre a peça prática e o Vade policial. E nenhum outro Vade poderá ser utilizado nesta prova. Então, por favor, isso está expresso no edital. Perfeito? Eu estou sorteando um Vade aqui no meu perfil. Se você quiser participar do sorteio, entra lá e siga as regras. O próximo Vade é a décima, será a décima edição. É um sucesso absoluto o nosso Vade policial da Editora Foco. Estamos indo agora em agosto para a décima edição do Vade. Para aqueles que estão perguntando, aí sim, na décima edição, toda a legislação aprovada nesse primeiro semestre, como, por exemplo, a Lei 14.133, a nova lei de licitações, estará na décima edição, mas não está presente na nona edição do Vade. Ok? ORAH, o desconto caiu de 50% para 40%. Então, corre, porque o desconto de 40% também vai cair para 30%. E quanto mais você demora, mais dinheiro você gasta. Então, entra no site do Supremo e garante, com preço promocional, a sua vaga no maior e melhor e mais efetivo evento de revisão de véspera, o evento do time Supremo para a prova do próximo domingo. Quinta-feira, rola o evento ao vivo de agente escrivão. Na sexta, é a vez do evento de delegado. E você pode assistir de novo esse evento no sábado, com velocidade acelerada, porque é assim que a plataforma do Supremo funciona. E para finalizar os recados e eu chamar o book, hoje é o último dia para se inscrever, último dia mesmo, para se inscrever na nossa pós-graduação em Segurança Pública e Polícia Judiciária. Vocês assistiram a aula ontem à noite com o Greco? Rogério Greco esteve com a gente e foi uma aula, assim, meu irmão, simplesmente fantástica. E essa aula de ontem, que foi ao vivo no canal do YouTube, ela estará disponível também somente na área do aluno da pós-graduação. Então, hoje acaba a inscrição 12 de R$249. Apenas 12 de R$249,00 para você estudar numa faculdade nota 5 do MEC, a faculdade nova, a faculdade Supremo. Então, entra lá, o corpo docente está muito legal. E por falar em corpo docente, hoje à noite, 9 da noite, eu vou receber lá no YouTube do Supremo, a gente não está parando essa semana, é de manhã, de noite, de manhã, de noite, ralação do jeito que a gente gosta, o delegado Alexandre Saraiva. Vocês viram a notícia dessa manhã, né? Estão sendo cumpridos mandados de busca no gabinete, em vários endereços, do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, com quem houve uma indisposição entre um delegado de Polícia Federal, futuro colega de vocês, o delegado Alexandre Saraiva, meu colega, meu grande amigo, e o ministro Ricardo Salles, naquela questão da apreensão recorde de madeira, lá no estado do Amazonas, para onde muitos de vocês irão depois da Academia Nacional de Polícia. Quem já está preparado ir para o Amazonas, dá um rei aí, selva. Manda um selva aí no comentário, quem já está preparado para ir para a região norte, depois da Academia Nacional de Polícia. É para lá que vocês vão, vocês sabem disso. Região norte, região de fronteira. E hoje nós vamos receber, 9 da noite, no YouTube do Supremo, o delegado Alexandre Saraiva. Justamente hoje, caraca, já estava marcado, gente, não foi de propósito. Hoje está tendo uma operação contra o ministro do Meio Ambiente, e nós vamos receber o Alexandre Saraiva hoje, às 9 da noite, no canal do YouTube do Supremo. Então você já vai ter parado de estudar às 9 da noite, dar aquela relaxada, e eu tenho certeza que vai ser, assim, uma injeção de ânimo para esses últimos 4 dias, 3 dias de estudos para a prova da PF, ouvir o meu amigo Alexandre Saraiva, um cara muito correto, um cara muito certo, um cara que briga pela carreira de delegado federal. E vocês vão gostar bastante de ouvir o Alexandre Saraiva hoje, 9 da noite, fechando os eventos de lançamento da pós-graduação em Segurança Pública e Polícia Judiciária. Você quer entrar para a Polícia Federal? Imagina você ter uma pós em Polícia Judiciária. Isso é uma oportunidade. Hoje é o último dia para você aproveitar. Repito, 12 parcelas, que você pode colocar no cartão recorrente, de R$249,00 na promoção que acaba hoje. Então se inscrevam nessa pós. Pós, vale título em concurso público. Pós, é para quem quer dar aula. Pós, é para quem quer fazer mestrado, doutorado. Pós, gera aumento de salário em algumas carreiras. Pós, em algumas carreiras vale como prática jurídica. Não tem por que você não pensar em investir nessa pós-graduação da Faculdade Supremo, que encerra suas inscrições hoje, na hora do evento, com o delegado federal Alexandre Saraiva, às 9 da noite, no YouTube do Supremo. Agora eu vou chamar o Daniel Bukmiller. Cadê você, Buk? Está aqui, meu amigo. Já estou enviando a sua gente participar aqui com a gente. Enquanto isso, nós vamos falar hoje de leis penais especiais. Muita lei que vai cair na prova da PF no próximo domingo. Fala, Bukmiller! Beleza? Tamo junto. Bom, cara? Como é que você está? Tranquilo. Vamos trabalhar? Sim. Você virou plantão de noite, cara? Você está com uma carinha de sono? Insônia normal. Na verdade, você ficou estudando para live, cara. Essa era a resposta, pô. É claro, pô. Duas da manhã, horário normal. Bom demais, Buk. Bem-vindo, cara. Para quem não conhece, o Buk é professor do Supremo. Super elogiado, super bem avaliado, delegado de Polícia Civil aqui em Minas Gerais. Músico, como vocês podem ver ali atrás. Quem sabe ele tira uma musiquinha para a gente aí no final, no final da live, para animar essa nossa quarta-feira de muito trabalho, muito estudo. Vamos lá, Buk. O que você separou para a gente aí, meu irmãozão? Qual que é a primeira dica que você já vai sapecar na galera? Então, legislação penal de trabalhante. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, não pode deixar de ler letra de lei, letrinha de lei. Vou trazer alguns pontos específicos de letra de lei, só que a gente sempre traz um algo a mais, que é a prova da PF. Não é só letra de lei. Então, vou começar com o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei campeã para delegado de Polícia, federal, civil. Vai cair, vai cair. E, começando lá com aqueles crimes do artigo 12, vamos falar do 12, que é a posse. Mas antes do 12, teve uma modificação em 2019, lembrando, última prova, 2018. Qualquer modificação em julgado novo em 2019, grande chance de cair. Então, Bruno, o artigo 5º do Estatuto de Desarmamento, ele fala sobre a posse de arma. O certificado de registro com validade de território nacional autoriza o proprietário manter arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência ou dependência dessa, ou local de trabalho, desde que seja o titular, o responsável ou o legal. Aí a gente lembra do artigo 12, que é a posse, o crime de posse. Mas quem tem arma regular não pratica crime. E o artigo 5º ganhou um parágrafo 5º em 2019, que diz o quê? Aos residentes em área rural, para fins do disposto nesse caput, ou seja, para fins de posse, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Então aí, aquele camarada que tem não sei quantos mil hectares, está lá tocando o gado dele com o revólver dele legalizado, tranquilo. Tudo aquilo, toda a extensão do território rural é extensão do imóvel rural para fins de posse ilegal de arma de fogo. Modificação incluída pela Lei 13.870.2019. Então, só para ficar ligado... Essa com certeza vai cair. 5º parágrafo 5º da 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Exatamente. A posse da arma em todo o imóvel, o território do imóvel rural. A fazenda do cara, o sítio, o latifúndio. Vai cair essa aí, cara. Essa é ótima, bicho. Essa é ótima de cair. Quem vai para o norte vai pegar muito latifúndio lá, né? É, centro-oeste, com certeza. É, com certeza. Então, ainda falando em posse irregular de arma de fogo, o artigo 12 traz o crime de posse, trazer algumas nuances que envolvem o artigo 12, algumas questões já batidas, outras nem tanto. Tenho certeza que o aluno supremo já teve aula com a gente, já ouviu, mas aqui a gente vai relembrar, né? Sempre batendo na tecla, que já caiu algumas vezes, a questão do caminhão e do táxi. Basicão. Caminhão e táxi não são considerados local de trabalho. São instrumentos de trabalho, ponto. E o caminhão, que o cidadão fica ali a semana inteira, também não é considerado residência. Esse é um ponto já batido, só para a gente lembrar. Pacífico, é. O Gustavo Mauriciano falou dessa aí no sábado também. Boa, vai cair mesmo. Ou em constitucional, ou em penal, ou em processo penal. Essa aí vai cair, com certeza, cara. É que constitucional, salvo engano, para caminhão, exige-se mandado de busca e apreensão. Não sei se ele falou isso. Sim. Para poder olhar. Para adentrar, na madrugada e tal. Para poder entrar. Uma coisa interessante também. Porte de fogo na arma de uma terceira pessoa. Não é posse. O camarada tem uma arma de fogo e leva para a casa da namorada. Ele saiu da sua residência. Porte. Porte. Boa. Simulacro de arma de fogo e colete balixo. A gente sabe. Não são considerados objetos para fins de punição no Estatuto de Armamento. O simulacro não é arma. O colete balístico não é acessório de arma de fogo. Mas ambos são produtos controlados pelo Exército. Então, atenção especial. Simulacro e colete. O porte desses objetos é considerado crime no Estatuto? Não. Mas a importação ilegal é contrabando. Que é um crime muito afeto à Polícia Federal. Esse é ótimo, viu, Dani? Porque eu trabalhei na fronteira, cara. Muita gente ia lá no Paraguai, comprava uma arminha de brinquedo, um simulacro qualquer lá. E aí trazia. Pum. A gente apreendia. O cara. Pô, mas que isso? Não pode trazer não. Não pode, meu irmão. Isso é contrabando. É proibido. E o de colete, né? Já foi decidido pelos tribunais superiores também. Questão do colete balístico, né? Exato. E para ambos os crimes não se aplica o princípio da insignificância. Para ambos os casos. Porque é contrabando. O STF, o STJ, aplica a insignificância pro descaminho. Sabemos, aquele valor de 20 mil reais, que o STJ era 10 mil, se adequou ao entendimento do STF 20, mas contrabando não. Falamos disso ontem, inclusive, na live com o Cris Gonzaga, o nosso gato. Próximo ponto. Então, o artigo 5º está dito, o artigo 12 está dito. Isso. Artigo 13, omissão de cautela. Artigo 13, boa. Uma coisa importante, que os crimes do estatuto do armamento, geralmente, vem trazendo os três objetos. Arma, munição e acessório. A omissão de cautela fala só de arma de fogo. Então, atenção especial. Ali, 120 questões, o aluno está naquela pegada rápida. Olha, a omissão de cautela envolve arma, acessório e munição. Não, não, está errado. O artigo 13 é só arma e é um crime próprio. Só é afeto ao possuidor ou proprietário da arma. Então, pensando aqui na classificação do crime. É um crime próprio e um crime culposo. Próprio e culposo. Por que que é culposo? Porque se a entrega for dolosa para uma criança ou adolescente de arma de fogo, teremos outro crime. A entrega dolosa, artigo 16, parágrafo 1º, inciso 5º. Ah, 1º, inciso 5º. Show. Então, se entrega uma arma dolosamente para uma criança ou adolescente, 16, parágrafo único, inciso 5º. Se você simplesmente se omite nas cautelas para manter a arma segura, artigo 13. Guarda na gaveta da cozinha da casa, onde todo mundo passa, né, cara? É, exatamente. A omissão de cautela, pô, clássica, né? Que negócio, né, cara? Chega no plantão cansadão, bota em cima na mesa e vai dormir. Já cheguei muito cansado de plantão, mas tem que ficar muito ligado nisso aí. Mas agora que você tem menino, né, cara? Agora que você tem filho, puta que pariu. Tá doido, tá com um ano e pouco, tá começando a... É, mexer em tudo. E uma outra coisa importante também é a venda de arma de fogo, a venda de arma para menor, lá no ECA vem dizendo arma para menor, artigo 242, só que foi parcialmente revogado. O que foi mantido no ECA? Arma branca. Então, a venda ou fornecimento de arma branca para menor, ECA, artigo 242. Então, se vender arma para menor, vai para o ECA, né? Vai para o ECA, arma branca. Arma branca e arma de fogo. Arma de fogo é o estatuto de armamento. Tá. Porque lá no ECA só traz a expressão arma. Como o estatuto de armamento veio depois, houve uma revogação parcial apenas para arma de fogo, no que trata o estatuto. Como a palavra arma é mais abrangente, fazendo uma interpretação extensiva, arma branca, arma imprópria, toda aquela questão que a gente sabe, manteve lá no ECA somente arma branca. Show de bola. E a função de cautela, Bruno, no parágrafo único, traz um assunto importantíssimo para a Polícia Federal, que é o quê? É o proprietário, o diretor responsável de uma empresa de segurança, que deixar de registrar o boletim de ocorrência ou comunicar à Polícia Federal, o extravio. Temos uma dupla obrigação aqui. Nas primeiras 24 horas, aí a lei fala. Depois de ocorrido o fato, a doutrina critica, fala depois, o correto seria depois de tomar conhecimento do fato. Lógico. É. É para evitar uma responsabilidade penal objetiva. Então, muito cuidado. Esse é um crime próprio, porque somente o proprietário, o diretor responsável, e é um crime omissivo próprio. E essa parte, cara, ela pode cair também na prova de agente, na prova de escrivão, né, cara? Por quê? Porque isso aí é uma função administrativa da Polícia Federal, que é o controle do Sinarme, o controle do Sistema Nacional de Armas, que o próprio Estatuto de Desarmamento prevê. Então, dá uma olhadinha realmente nesse 13 parágrafo único. Esse vai cair na prova de domingo. Eu vou ler ele. Nas mesmas penas, incorre o proprietário ou diretor de uma empresa de segurança e transporte de valores, que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal. Então, ele pode registrar isso na Polícia Civil, mas a comunicação tem que ser feita na Polícia Federal a respeito da perda, do furto, do roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório, munição que esteja sobre a guarda daquela empresa nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, a crítica doutrinária depois da ciência da ocorrência desse fato. Excelente. E o próprio artigo cita nominalmente a necessidade de notificação à Polícia Federal. Máxima pertinência temática, Dani, muito bem lembrado, do artigo 13, parágrafo único da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Próximo, amigo. Só pra fechar, uma coisa que eu já vi cair, o caput do 13 é um crime culposo, mas esse parágrafo único que você acabou de ler é doloso. Ele se pratica na modalidade dolosa. Já vi que estão confundindo, trazendo que o 13, parágrafo único, é um crime culposo, todo o artigo 13 é culposo. Cuidado, o caput do 13 é culposo e o parágrafo único, que é o fato de você não comunicar a perda e não registrar a ocorrência, é doloso. É omicívo, só que doloso. Show de bola. Próxima dica, amigo. Claríssimo. Disparo de arma de fogo, um crime importante também, seguindo a ordem aqui do Estatuto Desarmamento. Artigo 15. 15. Temos um crime doloso também, porque o disparo acidental não é crime. Se for conduta culposa, lembrando, obviamente, todo mundo sabe, todo crime em regra é doloso. Só há a modalidade culposa se a lei trouxer expressamente, aqui não temos. Então, o disparo de arma de fogo, e a lei fala, em local habitado, em suas adjacências, via pública, em direção a ela. O que a doutrina vai falar? Se for um local ermo, desabitado, no meio do mato, não temos crime. E o disparo acidental, também não temos crime. E uma questão comum, é óbvio, o camarada está lá disparando a arma, só lembrando, a quantidade de disparos ali no mesmo contexto, o fato, não importa. É um crime único. Efetuou 10 disparos para o alto, é um crime. Crime único. Na doutrina, ele treinar, o juiz vai aumentar a pena. Show. E esse crime, ele absorve... Oi? Perfeito, perfeito. Ele absorve o crime de posse e porte do 14. Então, o 15, o camarada vai efetuar um disparo, é claro, ele está com a arma na mão. Então, ele pratica disparo mais o porte da arma, no mesmo contexto fático, crime único, o disparo vai absorver o artigo 12 e 14. Excelente questão. Porque a pena do 15 é igual do 14, de 2 a 4. 2 a 4 e morto. Mas não vai absorver o artigo 16, que a pena é maior. Verdade. Então, beleza, cara. Do 15 aqui, disparo de arma de fogo, está ótimo. Lembrando que esse crime também é inafiançável, né? Não é suscetível de fiança. E está lá no parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Lá no artigo 15, parágrafo único, meu velho. Mas já foi declarado inconstitucional. Opa! Pegadinha aí do malandro. Olha quem só lê lei seca aí, ó. Não, e o pior está na lei, né? Eu já vi a questão, Bruno, se eu não me engano, isso aí foi declarado inconstitucional em 2007, se eu não me engano. Eu já vi a questão em 2018. Caindo. Ou seja, é um tema importantíssimo que você lembrou. Boa, garoto. A pegadinha do malandro. Em que pese a lei falar que é crime inafiançável, essa galera que... Ah, não. Só lei seca dá certo. Vai nessa. Tá aí. Não precisa de aula, não. Não precisa de dica, não. Só lei seca. Tá aí, ó. Tá a lei, parágrafo único do 15, fala que é inafiançável, mas já foi declarada inconstitucional lá atrás, lá na década passada, lá em 2007, que essa inafiançabilidade desse delito é inconstitucional. Ótimo, meu amigo. Mais alguma coisa do 15 ou vamos pra outro? Vamos pular pra lei de drogas, então. Lei de drogas. Então, fechou o Estatuto de Desarmamento. Foram artigo 5º, artigo 12, artigo 13, artigo 16, parágrafo único. A lembrança do 242 do ECA para a arma branca e o artigo 15 também foi dito. Muita coisa. E você vai falar mais algumas coisinhas também no ORAH a respeito disso. Eu posso apostar. Então, vamos lá pra lei de drogas. O ORAH foi partido 16 pra frente. Boa, garoto. Vamos lá, lei de drogas. Tem muito pacote anticrime que a gente fala lá. 11-3-4-3, né? Vamos lá. Lei de drogas. Usuário, artigo 28. Aquele artigo que a gente, às vezes, não dá muita importância. Mas nós temos alguns julgados importantes aí com relação ao 28. O 28 não traz pena privativa de liberdade, a gente sabe. Traz lá advertência, que é o primeiro, que é feito na hora ali, não tem prazo. Mas o inciso 2º e 3º vai falar. Prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O prazo é de 5 meses pra essa, pro inciso 2º e o inciso 2º e 3º. Só que o parágrafo 4º vai falar que o reincidente, para o reincidente, 10 meses. A pergunta é, essa reincidência é específica ou genérica? E a STJ, em 2019, mais um julgado em 2019, decidiu que essa reincidência é específica. Ou seja, o prazo só vai pra 10 meses se o autor for reincidente em crime do artigo 28. Então, pra quem tá anotando, né, a reincidência do parágrafo 4º do artigo 28 é específica em crime do artigo 28 STJ 2019. Excelente. Essa também é uma ótima questão pra poder cair na prova da PF, acredito eu. Próximo tópico que você separou de lei de drogas aí, amigo. Pra esse mesmo crime, o 28, pra outros crimes, não gera reincidência. 28 pra outros crimes não gera reincidência, perfeito. Por quê? Aqui que o STJ vai falar. A contravenção penal que é punida por prisão simples não gera reincidência. E o 28, que não tem pena privativa de liberdade, também não geraria essa reincidência. O artigo foi despenalizado, né, o 28? Essa é a corrente que vigora, despenalização ou descarcelização. Boa. E não cabe prisão em flagrante no 28. Aprende a regra lá da Lei nº 9.099, que o cidadão é preso por um crime de menor potencial ofensivo, chega na delegacia, ele tem que assinar um termo de compromisso de comparecimento pra ser liberado. Se ele não assina, ele pode ser preso. Mas, quando praticado um crime que possui pena privativa de liberdade, o 28 não possui, então... Essa é uma ótima questão, né? Porque o delegado federal, já aconteceu comigo muitas vezes, você tá no aeroporto e tal, apreende um cara lá com uma buchinha de maconha no bolso, você tá fazendo polícia aeroportuária, que é uma das funções, uma das atribuições da polícia federal. E aí, você apreende lá, o cachorro farejou, acontece muito aqui em Confinsca, o nosso cachorro lá farejava, ó, ficava um farejador, e ele só sentava paradinho, né? Porque o cachorro da PF, ele atua assim. Esse é o treinamento dos pastores, e a maioria dos cães da PF é pastor malinoar. Depois, se você tiver curiosidade, pesquisar aí na internet, quem tá nos assistindo, ele vai o treinamento dele, não é um treinamento, antigamente ele latia, né? Só que até pra o cachorro poder conviver nessas áreas comuns, como aeroporto, Dani, o cachorro, ele vai e cheira, e ele senta. Na hora que o cachorro senta na frente de alguém, meu irmão, já pode ir lá dar o baculejo, porque é batata, vai ter lá alguma coisinha. Aí você apreende o cara, 28, né, uso de droga, uso de torpecente. Se ele se recusar a fazer o TCO ali, assinar o termo de comparecimento, não pode converter aquilo dali em flagrante delito, assim decidiram os tribunais. Mas por quê? Por que não pode converter em flagrante? Como você falou, se não tem pena privativa de liberdade, como é que você vai dar o flagrante naquele camarada, né? Infelizmente, não há essa possibilidade, ao contrário de outros delitos de menor potencial ofensivo. Não é, Dani? Próxima, velho. Exatamente. Semente de maconha, nós tivemos um julgado. Para tudo, essa vai cair. Ô, bicho, eu perdi as contas de quantos inquéritos da minha vida eu toquei de semente de maconha. A minha tese era do contrabando, mas ela não foi vitoriosa. Conta qual foi a tese vitoriosa aí no STF e no STJ. Bom, o STJ, ele colocava lá no 33, parágrafo 1º e inciso 1º, que são as condutas equiparadas ao tráfico de drogas, é do parágrafo 1º. Isso foi julgado em 2016, 2017. Só que em 2018, Gilmar Mendes chegou para ele uma pequena importação de pequena quantidade de semente. Ele disse que não configura o crime, que não configura crime essa pequena importação de semente. Eu, particularmente, discordo, mas é o que temos para o momento. Ele falou que é uma conduta atípica, não foi isso, Dani? Acho que ele falou, é uma conduta atípica, não configura crime. E é isso que vai cair na sua prova. Segundo o entendimento do STF, a conduta de importar sementes de entorpecentes, semente de maconha em especial, configura uma conduta atípica. Isso é muito comum, galera. Se vocês quiserem, depois joguem no Google aí. De maconha, de semente de maconha no exterior. Tem muito site no estrangeiro que vende semente de maconha. E tem muito usuário de droga que acaba entrando no Google, joga isso lá, quer fazer sua hortinha de maconha em casa. Então, ele vai e compra essa semente no exterior. Às vezes, o Correio apreende aqui quando entra no Brasil. A Receita Federal apreende, a Anvisa apreende. Mandava para a Polícia Federal para instaurar inquérito. Eu perdi as contas de verdade, quantos inquéritos desses eu toquei. Eles não abordaram essa questão do contrabando, que na minha visão seria contrabando, era a tese que eu defendia, mas não vingou. Mas agora, essa conduta é atípica e é isso que você tem que responder na sua prova no domingo. Importar semente de maconha é conduta atípica, segundo o STF. Pequena a quantidade que ele fala. Pequena a quantidade. Logo, o cara importou um saco com 5 mil sementes. Peraí, irmão. 20 sementes, 30 sementes, aquilo dali. É só para o doidão lá. Em 2020, nós tivemos um julgado interessante com relação à folha de coca. Só que nesse caso, no julgado do STJ, terceira sessão, foram 4,4 quilos. Então, transportar folha de coca configura o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Show de bola. Folha de coca. Temos aí um julgado bacana. Folha de coca pode cair também, né? Muito país aqui, fronteiriço com o Brasil. Tem várias plantações de coca e é da cultura de países fronteiriços também. Então, isso aí é um bom tema. Próximo ponto, amigão. O crime do 33, parágrafo 2º, vai falar em induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Só lembrando um detalhe importante. Esse crime só se aplica quando o autor induz e instiga ou auxilia uma pessoa determinada ou pessoas determinadas. Se forem pessoas indeterminadas, nós temos o crime de apologia ao crime do 287 do Código Penal. Tá na rádio e começa a falar que todo mundo devia fumar maconha, que é um santo remédio, que não sei o quê. Apologia ao crime. Show de bola, cara. Agora, pessoa determinada ou pessoas, uma plateia de 100 pessoas determinadas, está ali na sua frente. Então, podemos ter o parágrafo 2º. E como todo mundo sabe, marcha da maconha. Isso é ótimo. A gente falou também, o Gustavo falou essa na questão da liberdade de reunião. Ele falou no sábado também, o Gustavo Americano, sobre essa questão da marcha da maconha. Desde que não possa participar, mas não está liberado o uso da droga durante a marcha. E não pode também ter presença de crianças e adolescentes. Eu lembro bem, quem não assistiu, assiste lá a nossa live do sábado passado de Direito Constitucional com o Gustavo Americano, falando de tutela das liberdades, né, Dani? Mas vamos nessa, cara. O Gustavo é bom demais. O Gustavo está top. Essa live vai ficar, então, no seu perfil, né? Vai ficar no meu perfil, cara, com certeza. Vamos arrebentar aí. Ah, a outra ficou também. Sim. Carna Live, viu? Aquele Carna Live. Carna Live, lá do Paraná. Exatamente. Associação para o tráfico. Bora. É um crime muito comum aí, principalmente quem trabalha com interceptação telefônica, que você pega toda a engenhoca lá da galera. Olha, mínimo de dois. Só lembrando aqui, né? Associação para o tráfico, mínimo de dois. Associação criminosa do 288, mínimo de três. E organização criminosa da 12850, mínimo de quatro. Boa. É fácil, todo mundo sabe, mas eu sempre falo em aula. Uma prova de 120 questões, você fica cansado, passa batido. Por isso que a gente dá, né? Bota o Unicolor no seu cérebro para essa informação. Na associação, número mínimo de dois, a presença de um inimputável conta. Então, uma associação para o tráfico pode conter um maior de 19 anos e um garoto de 17, por exemplo. Então, a presença de um inimputável computa o número mínimo ali de duas pessoas. Lembrando que trata-se de um crime que deve ser praticado de forma estável e permanente. Associação estável e permanente. Porque se for eventual, nós temos um crime, um crime do artigo 37, que é o mero colaborador. Uma vez eu estava em Pedro Leopoldo, a PM prendeu um camarada tomando cerveja, que avisou o traficante e prendeu o traficante. O que avisou, tomando cervejinha, 37. E o traficante, 33. Agora, eu sempre falo isso em aula. Se eu conseguir provar que o tráfico de drogas banca aquele garotão para sentar e tomar cerveja todo dia para poder avisar, é o olheiro, 35. Em BH muito comum, chamar de galo doido. A polícia militar sobe o morro e os caras gritam, galo doido. Quem grita galo doido, geralmente está na associação. Aí você vai pegar o depoimento do cara e o cara fala, ah, eu estou a um mês só. Um 35 só para você, está a um mês. Tem estabilidade e permanência? 35. Não tem, 37. Show de bola. Cara, eu queria dar uma dica aqui para a galera. Você tem mais alguma de lei de droga, Dani? Tem, vou fechar só com três informativos. Eu vou dar uma dica de ouro para a galera aqui. Manda aí. Só lembrando aqui, a súmula 607 do tráfico internacional. Boa. E a súmula 587 do tráfico interestadual, onde esses dois julgados dizem o quê? Se você prova que o cidadão ia transpor a barreira do Estado ou do país, aplica-se a majorante, mesmo que ele não vá. O camarada está no ônibus para o Paraguai. Na borra do Paraguai ele é preso. Ele não passou ainda. É claro que ele ia para o Paraguai. Então, aplica as majorantes do artigo 40, inciso 1º e inciso 5º. Qual a súmula que é essa, Dani? 607. Galera, a súmula 607 vai cair no domingo, tá bom? E vai cair o seguinte exemplo. A mula está parada dentro da sala de embarque no aeroporto internacional esperando o voo para Portugal, para Espanha, para Itália. E aí ela é abordada pelos agentes federais. Ela responde com a majorante ou não? Resposta. Sim. Aplica-se a majorante do artigo 40, inciso 1. Boa, boa. Bom demais, bom demais. Só lembrando que a mula, Bruno, tinha um julgado anterior que falava que a mula necessariamente faria parte da organização criminosa, portanto não se aplicaria o parágrafo 4º. Mas os julgados recentes dizem que não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não é uma regra, 2 e 2 são 4. Aplica-se, está falando do 33, parágrafo 4º, né, Dani? Isso. Aquele tráfico privilegiado lá, no 33, parágrafo 4º. E hoje o entendimento é de que a mula pode ser sim beneficiada pelo 33, parágrafo 4º. Não é isso? Exato. Para fechar, tráfico que envolve criança ou adolescente. Temos uma majorante do artigo 40, inciso 6º. E nesse caso, não se aplica também o artigo 244B, aquela corrupção de menores que está no ECA, senão é desinível. Se já temos uma majorante, não temos lá no crime. 40, inciso 6. Então, se... E é comum, viu, gente? Às vezes você tem lá o cara traficando, tem um adolescente, um sobrinho, um primo no carro. Você não vai meter esse traficante no 244B do ECA. Você vai meter ele no 40, inciso 6, da lei de drogas, essa causa de aumento de pena lá, da 11343, né? Exatamente. Ô, galera, a dica que eu tenho que dar é a seguinte. Olha, dá uma olhada aí na edição 131, 131, do Jurisprudência em Teses do STJ. Ela traz um compilado de 59 julgados recentes do STJ sobre lei de drogas. Alguns, o Dani, inclusive, mencionou aqui. Então, se você quiser fazer uma rápida revisão sobre lei de drogas, não lê a lei seca, não. Vai dar uma lida aqui na edição 131 do Jurisprudência em Teses do STJ, que é compilado sobre a lei de drogas. O único cuidado que eu peço a vocês, essa edição 131 do Jurisprudência em Teses, todo mundo conhece, né, gente? Quem estuda para concurso conhece o Jurisprudência em Teses do STJ. Então, joga aí Jurisprudência em Teses STJ edição 131. Ela só abarca julgados até 9 de agosto de 2019. Então, dá uma lida nessas 59 teses sobre lei de drogas que foram julgadas no STJ, mas lembre-se que algumas dessas teses já estão superadas por julgados, por exemplo, de 2020 e do início de 2021. Então, leia, mas lembrando que nós temos a data como fator limite aqui, até 9 de 8 de 2019, é a consolidação desse Jurisprudência em Teses. Eu tenho certeza que uma ou duas questões podem estar aqui. Você lê bem rápido, eu tenho certeza que em 20 minutos você lê esses 59 teses do STJ sobre lei de drogas, ok? E como falamos também de Estatuto do Desarmamento, eu acho que também tem um Jurisprudência em Teses aqui sobre Estatuto do Desarmamento. Eu acho que vale a pena você ler também. Tem Jurisprudência em Teses sobre prisão em flagrante, tem Jurisprudência em Teses sobre provas no processo penal. Estatuto do Desarmamento tem dois, na verdade, não só um não. Tem dois sobre Estatuto do Desarmamento, é o 102 e o 108, que é uma lei que a gente já falou aqui. Então, Jurisprudência em Teses 102 e 108, cuidado só com a data dessa coletânea do Jurisprudência em Teses, como eu alertei a vocês. Está aí, vocês estão numa revisão gratuita para a Polícia Federal e a gente está enfiando conteúdo para você rever nesses últimos dias e garantir mais questões para que a sua prova discursiva seja corrigida e você, no dia 11 de junho, tenha o resultado definido da prova objetiva e o provisório da prova discursiva e da sua peça. Véspera do Dia dos Amorados, hein? Vamos lá, Dani, próximo aí, velho. Fechou a lei de drogas? Já. Só lembrando, galera, vocês podem se cadastrar no push do STJ. Eu recebo no e-mail essas teses. Recentemente, eu recebi de lavagem de dinheiro. Então, a dívida que o Bruno deu aí, hoje em dia, né, Bruno, na nossa época, eu ainda peguei. A época do papel. Eu, você mais ainda. A gente não tinha esses informativos chegando no e-mail, mastigadinho, nos sites. Antigamente, era aquela leitura tosca do STF, que era ridículo, STJ. É verdade, cara. Você deu uma dica ótima. De lavagem de dinheiro é a edição 166 e 167. Elas estão atualizadas até fevereiro de 2021. Essa de lavagem aqui. E ela é bem curtinha, por exemplo. A primeira são 10 teses, a edição 166, são apenas 10 teses sobre lavagem. E a edição 167, que também está super atualizada, até a data de fevereiro, vamos colocar aqui. Essa está até março, hein? 19 de março, essa é a edição do Jurisprudência em Tese. São mais 15 teses sobre lavagem. Gente, isso aqui você lê super rápido, você grava os pontos principais e eu acho fenomenal estudar o Jurisprudência em Tese na véspera de prova, porque são as teses resumidas e consolidadas. É muito melhor ler Jurisprudência em Tese do que ficar estudando informativo na semana final. Pelo amor de Deus, vai ficar lendo informativo gigantesco? Para com isso. Ler o Jurisprudência em Tese, que é muito mais rápido, muito mais efetivo na revisão final. Próxima lei, Dani. Vamos sair da lei de droga, amigo. Vamos falar dos crimes contra o sistema financeiro. Ô, rapaz. 7492. A gente falou sobre isso ontem, né, Bruno? Caíram duas questões na última prova. Lei 7492, né? Lei 7492 de 86. Exatamente. É uma lei que sempre cai. Sempre cai. Foi a última aula que eu dei no curso. Eu procurei preparar ela bem para a galera aí, porque é uma lei muito importante para a Polícia Federal. Boa. Então, vamos lá. O artigo 26, ele vai falar que é a ação penal será promovida pelo Ministério Público Federal, perante Justiça Federal. Então, é um crime, é uma lei que é, por expressa previsão legal, da competência da Justiça Federal. Beleza. Aí, em trata de instituições financeiras, que eu vou trazer o conceito para o artigo primeiro. Tem um julgado que não é tão recente, mas eu acho interessante, que a questãozinha pode tentar enganar o aluno, que é o quê? Quando um crime for contra uma instituição financeira privada, isso não descaracteriza essa competência. Por exemplo, vai trazer a questão lá, que a competência da Justiça Federal, salvo se for praticado contra uma instituição privada. Por exemplo, o Itaú, o Santander. Fato em que não haverá interesse da União, de forma alguma. A União sempre terá interesse na segurança e na confiabilidade do sistema financeiro todo. Então, mesmo praticado contra uma instituição privada, problema nenhum é da competência. E o que é importantíssimo que os alunos saibam é quando uma empresa ou uma pessoa é considerada instituição financeira ou não. Porque se ela não for considerada instituição financeira, por exemplo, a agiota, a agiota não é instituição financeira, ele não trabalha, ele não trabalha com recurso financeiro de terceiros. Ele trabalha com recurso financeiro próprio, ele empresta o dinheiro dele para pegar de volta. Então, não é instituição financeira. Consequentemente, não aplicamos a lei 7492. Empresa de cartão de crédito é considerada instituição financeira? Sim. Súmula 283. Boa. Do STJ. Uma outra questão, factoring. A factoring é instituição financeira? Não. Não é. Ela vai fazer o quê? Qual que é a atividade? Uma compra de créditos de pessoa física ou jurídica. Ela não é considerada. Porém, tivemos um julgado da terceira sessão, 2013, onde uma factoring, embora a atividade típica dela não seja de instituição financeira não seja de instituição financeira, ela praticou atos da instituição financeira sem autorização. O que leva essa fécula para o artigo 16. 16. Que é importantíssimo. Que é o artigo do doleiro também, o artigo de quem é doleiro. O doleiro é enquadrado no 16 da 7492, galera. Exatamente. O que vai falar o 16? Fazer operar sem autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa em instituição financeira. Você só pode atuar como instituição financeira com autorização. Se você atua, que no caso da factoring, não tinha autorização para atuar como instituição financeira e ela atua, aí sim ela vai praticar. A atividade típica da factoring não é, mas ela pode se aventurar, fugir da sua atividade típica e praticar atos de instituição financeira sem autorização. E o artigo 1º, como eu falei, o que faz uma instituição financeira? Captação, lendo aqui o primeiro, captação, intermediação ou aplicação de recurso financeiro de terceiros. Só pensar no banco. O banco administra o nosso dinheirinho magro. Não? Então, é a atividade de instituição financeira. É bom lembrar que seguradora também entra nessa, hein, Buque? Seguradora também é a instituição financeira. A gente tem vários julgados nesse sentido também. Exatamente. Eu ia trazer isso. Parágrafo único, vai falar aqui que para, bem lembrado, a instituição financeira o que é a pessoa jurídica que administra e segura. Aí eu falo, te pergunto, segura o saúde? Sim. E o plano de saúde? Operador de plano de saúde? Não. Assim, boa. Muito bem lembrado. Boa. E outra coisa, o Estado, quando ele emite títulos da dívida pública, ele é considerado? Não é. Porque ele não atua como instituição financeira. Boa. Até o escândalo dos precatórios, na época, julgado o ministro Veloso, lá, antigão. Então, temos aí. Bem lembrado, seguro-saúde é instituição financeira a operadora de seguro-saúde, mas operadora de plano de saúde, não. Boa. Captação de recursos decorrente de pirâmide financeira. Não se amolda nessa lei. A gente vai lá para a lei dos crimes contra a economia popular. Beleza? Boa. Pirâmide não é 7492. Boa. Isso. Falar para a lei, 1521. Show de bola. Mais alguma coisa, cara, da 7492 que você separou para a gente? Vamos fechar aqui com 22, né? Importantíssimo, 22. 22 é sensacional. Que é o crime de efetuar a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de evasão de divisas, que é o crime de evasão de divisas, muito comum na atuação da Polícia Federal. Parágrafo único vai trazer outras duas condutas. Quem promove sem autorização a saída do dinheiro ou divisa para o exterior ou quem mantém depósitos não declarados à repartição federal competente. importante que no caput, fala lá, efetuar a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover. Não precisa efetivamente promover. Só de você efetuar a operação de câmbio com o fim de, já está configurado o crime. Não há necessidade que a divisa saia efetivamente para o caput. E no parágrafo único, vai falar o quê? Promover a saída da divisa. Caiu na prova anterior. Essa saída tem que ser física ou pode ser virtual? Pode ser virtual. Dólar cabo. Dólar cabo. É, dólar cabo, galera. Deixa eu ensinar para vocês rapidinho. Eu venho aqui num doleiro e falo, beijo, estou querendo mandar lá para fora um milhão de reais, tá? De uma propina aí que eu recebi, que eu tenho que pagar. E eu preciso mandar esse dinheiro para fora. É meu caixa 2 da minha empresa, que eu não declarei. Não tem como eu ficar com esse dinheiro aqui, não. Quero mandar lá para as Ilhas Caimã. Quero mandar para um paraíso fiscal qualquer. Ilhas Virgens Britânicas. Qualquer desses paraísos fiscais existentes. Mundo afora. Liechtenstein. Quero mandar para algum lugar, meu irmão. Aí o cara fala, não tem problema. Você deposita aqui para mim e eu deposito lá fora para você. Então, não tem a saída física do dinheiro. É uma saída virtual. Eu deposito numa conta que o doleiro tem aqui, em nome de laranja e etc. E ele faz o crédito dessa quantia, cobrando uma pequena taxa, evidentemente, lá no país que eu quis, lá fora. Então, isso aí é o famoso dólar cabo. Uma das formas mais comuns de evasão de divisas que a gente tem no Brasil, configurando o delito do artigo 22. E várias operações da Polícia Federal já constataram a existência desse esquema de dólar cabo. Uma das maiores é o escândalo do Banestado, lá nos anos 2000, que teve como juiz, coincidentemente, Sérgio Moro, no escândalo do Banestado, lá no início dos anos 2000. Uma fortíssima, uma violentíssima operação de dólar cabo. É muito planejamento tributário que alguns escritórios oferecem. O planejamento tributário tem o do bem e tem o do mal. O planejamento tributário do mal, normalmente, é vamos criar uma conta para você num paraíso fiscal, você faz um dólar cabo aqui com um doleiro parceiro nosso e você manda lá para fora todo o dinheiro sujo que você tem, ocultando, dificultando a identificação da origem desse dinheiro. Então, a gente pode configurar tanto a evasão de divisa quanto a lavagem de dinheiro lá no artigo 1º da 9.613, meu garoto. Já trabalhei muito com essa parte aí dentro da PF. Eu não fico falando muito que eu já trabalhei na PF, né? Eu fico mais na minha, mas já trabalhei com muita coisa boa dentro da Polícia Federal, Dani. Com certeza, cara. Mas vamos lá. Tem mais alguma dica aí, cara? Diga lá. Bem lembrado, Bruno, a questão da lavagem, tem dois julgados aqui interessantes, que é o seguinte, com relação ao 22, não se aplica o princípio da consunção quando nós temos evasão e lavagem. São crimes autônomos. Boa. A própria lei de lavagem, os crimes da lei de lavagem vão trazer que são crimes autônomos, vou explorar um pouco mais lá no ORAH, aqui, né? Só uma pincelada. E também, isso é negação especial. E claro que são autônomos, né, cara? Uma coisa é eu só sonegar, outra coisa é eu só negar e mandar pra fora. É claro. Uma coisa é eu ter um dinheiro que eu quero mandar pra fora e que seja um dinheiro listo. Dei aula aqui no Supremo, né? Ganhei meu dinheirinho, não quero que ele fique no Brasil. Eu posso mandar ele pra fora? Eu posso aplicar ele na Bolsa Americana? Claro que eu posso, gente. O problema é, se eu vou fazer essa remessa lá pra fora de forma legal, declarando ao Banco Central, à Receita Federal, mostrando isso na minha declaração de imposto de renda. Então, no Brasil, às vezes a gente tem essa ideia, ah, o cara tem dinheiro fora do país, é vagabundo. Não necessariamente. O cara pode ter um dinheiro que ele ganhou licitamente, tá declarado, tudo bonitinho, ele fez a comunicação às autoridades competentes e colocou esse dinheiro lá fora como uma forma de alocação de recursos. Isso não tem nada de errado. O errado é você mandar dinheiro sujo pra fora ou mandar dinheiro limpo pra fora sem a ciência das autoridades brasileiras. Essa é a questão que tá sendo debatida no artigo 22 como delitos autônomos aí, como muito bem lembrou o Daniel Buchmiller. Buch, mais alguma coisa, irmão? Então, ó, então lavagem e sonegação fiscal. Show de bobo, claro. Sonegação também, nada disso. E o que você falou, Bruno, teve um julgado em 2019, ele é muito específico, né? Mas eu quis trazer porque é novo, né? O que ele vai falar? Aplicação de realização por meio de aquisição de cotas de fundo de investimento no exterior. Então, você pode aplicar, fazer uma aplicação financeira por meio de aquisição de cotas de fundo de investimento no exterior? Pode. Mas se você não declarar o Banco Central, que você acabou de falar, aí nós temos o crime, foi julgado em maio de 2019, STJ. Show de bola. Então, cotas do fundo de investimento lá no exterior. Pode fazer essa aplicação? Desde que comunique ao Banco Central. Perfeito. E hoje isso aí vai aumentar muito, porque tá popularizando essa ideia de aplicar investimentos em títulos estrangeiros. A gente tem várias corretoras no Brasil e no exterior que estão viabilizando isso. E como o Brasil tá muito estagnado em relação à questão de investimento, muita gente tá mandando dinheiro pra fora de maneira lícita. Isso pode estar no radar do Sebrás e ele cobrar uma questão dessa aí. Ô, Dani, faltam cinco minutos pra gente fechar, cara. O que mais você trouxe aí pra gente? Vamos matar aí com o quê? Vamos fechar, então, com o Lei de Crimes Ambientais? Ô, rapaz, essa vai cair, hein? Tá tendo até uma operação boa aí hoje a respeito disso no Brasil. Polícia Federal, polícia de Estado, não é polícia de governo, não. Valeu, irmão? Não é polícia de governo, tá bom? Eu tava na live anteontem, tava na live ontem e hoje estarei também. Hoje com o delegado Saraiva, nove da noite. Pô, a gente chamou o Saraiva justamente no dia que o Ricardo Salles tá sofrendo um andar de busca. Hoje o bicho é pegado nove da noite, hein? Nove da noite no canal do YouTube do Supremo. Delegado Alexandre Saraiva e a superintendente da Polícia Federal no Estado do Amazonas, aquele que entrou em atrito com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Hoje ele vai estar nove da noite na Faculdade do Supremo, no nosso canal do YouTube, não percam. Mas manda aí, crimes ambientais, sempre caiu. Pô, básico do básico, todo mundo sabe, uma jurisprudência que envolve a responsabilidade da pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser penalmente responsabilizada? Pode, pode, sem problema algum. Para crimes tributários, não, porque não há regulamentação. Mas aqui há, o artigo terceiro fala da lei. E o sistema de dupla imputação? Antigamente, o STJ entendia que era necessária a dupla imputação. Pra você punir a pessoa jurídica, tinha que punir a pessoa física também. Mas não mais. STJ e STF já estão bem tranquilos com relação a isso. Não há mais a exigência da dupla imputação. Essa é uma ótima questão. Essa é uma ótima questão. Segundo os tribunais superiores, para haver a responsabilização penal da pessoa jurídica, é necessário a responsabilização do seu administrador ou responsável legal? Falso. Errado. Falso. Não há essa necessidade. Isso pode, sim, cair na prova de domingo perfeitamente. E uma questão, para a gente fechar aqui, que é muito importante, o aluno pode confundir na hora da prova, se ele não lê, é o artigo quarto vai falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica no caso de crimes ambientais. Qual que é a teoria adotada? É a teoria menor. Que é aquela teoria onde a desconsideração pode ser feita de forma mais fácil, menos exigente. Como é o caso do Código Civil, artigo 50, não é? Boa. Só que o aluno tem que tomar cuidado, porque o artigo 24 traz a chamada liquidação forçada. Não confunda a desconsideração da personalidade jurídica, que é uma empresa que foi criada licitamente, mas no curso da sua atividade pratica um crime. E, para poder reparar, o Estado terá contra si a desconsideração da personalidade jurídica com a chamada liquidação forçada do artigo 24, que é o quê? É aquela empresa que foi criada para a prática de crime ambiental. Então, ela toda é um instrumento do crime. Ela vai haver o perdimento total daquele bem. Sensacional, cara. Artigo 24, da 9605, não é isso? Isso, a desconsideração da personalidade jurídica, artigo 4º. Liquidação forçada, 24. Dá uma olhada, então, no 4º e no 24 da 9605 de 98, que é a lei de crimes ambientais. Fiquem atentos quanto a isso aí. Ô, Dani, eu vou ativar os comentários aqui rapidinho, meu amigo, porque a gente já está chegando no fim, mas eu quero convidar todo mundo a se inscrever hoje nesse evento, em 9 da noite, todo mundo, quem quer ser Polícia Federal, tem que assistir hoje o Delegado Saraiva, e hoje é o último dia para você se inscrever na pós-graduação em Segurança Pública e Polícia Judiciária. Galera, eu já tenho uma pós, faz a segunda, a maioria dos concursos aceitam duas pós como título. Ah, um dia eu quero dar aula, é fundamental você ter uma pós. Ah, e pós é incompatível com estudo para concurso. Mentira, a pós do Supremo vai jogar você lá para cima no seu juízo crítico e você vai ser um concurseiro muito mais forte. Último dia, 12 parcelas de 249 na promoção de 50%. Aproveite lá, tá bom? Galera elogiando aí, ó. As aulas gravadas do Aragá já estão disponíveis? Sim, Clívia. As aulas gravadas do Aragá já estão na área do aluno. É, time Supremo largando mais uma vez na frente. Já tinha um monte de gente printando ontem que estava assistindo aula à noite. Hoje de manhã já está lá no site do Supremo as aulas gravadas, as aulas que não serão ao vivo. Galera, eu sei, viu, Simoninha, que está todo mundo cansado. Imagina eu, estou fazendo live todo dia 8 da manhã, trabalhando o dia inteiro, fazendo live à noite. Está todo mundo cansado. Mas não é a hora de tirar o pé do acelerador. Nós estamos há 3, 4 dias da prova, né, Dani? Você fala sempre muito bem sobre isso. Você foi concurseiro há muito tempo. Chegou até ser meu aluno há um tempo lá atrás, né, Dani? Faz tempo isso, né, meu irmão? E, cara... Para mim, sorte. Não é a hora de a gente tirar o pé, concorda, Dani? Dá um gás nessa galera aí. É, a Ludmila falou. Teoria... Só colocando aqui, viu, Dani? No artigo 50, é a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil. A teoria menor da desconsideração está no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem lembrado aí, fazendo essa reparação. Ô, Dani, dá seu recado final para a galera aí. Dá aquele up na galera, bicho. Prova domingo, prova chegando. Galera, o que eu sempre falo para os alunos, mandar um abraço para o meu amigo Márcio Ayala, promotor de Minas Gerais, que está assistindo a gente aí. Estudou comigo na biblioteca lá, quando a gente estudava. A gente estava naquele momento, trevas lá. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, ô Bruno, o momento em que você mais evolui é aquele momento que não tem ninguém te observando. É aquele momento que você fecha a porta do quarto e você escolhe estudar ou ligar o Netflix. estudar ou ficar no WhatsApp e Instagram. É naquele momento. E agora, galera, última semana é para fazer o máximo de questões, participar de tudo que o Supremo está oferecendo de graça. Quem faz isso, Bruno? O pessoal só quer saber de dinheiro, rapaz. E uma coisa que me encanta no Supremo, não é porque eu estou aqui, não. É a real preocupação com o aluno. Boa, garoto. É a real preocupação com o aluno e vou te falar, é difícil. Eu já fiz vários cursinhos, fui aluno do Bruno, Marcos Paulo, Habib, Bernardo. E a gente sempre viu isso. E eu me espero em vocês hoje para tentar ser o melhor professor possível com essa mentalidade. Para ajudar o aluno, porque não tem preço. Eu recebo algumas mensagens em box de aluno agradecendo por esse tipo de atitude. que para a gente não custa nada, cara. Custa nada. A gente teve a oportunidade de estudar. Acordei cedo, daqui a pouco vou trocar a fralda aqui do meu filho. Mas é uma alegria muito grande poder ajudar. Então, galera, reta final, questões. E a dica do Bruno, que é top. Os temas lá do site do STJ. Pesquisa, jurisprudência em teses. Tema não, teses. É top. Ser braço que vocês sabem é jurisprudência na veia. Então, galera, vamos com tudo. Até a cadeia, Paulo. Então, show. Hoje, nove da noite. Eu espero todos vocês na live do Saraiva. Gente, não é me deixar passar vergonha com o Saraiva, né, pô? Falei que ia estar lotado. Todo mundo, nove da noite. Vamos bater um papo muito grande sobre Polícia Federal. Se você quer ser policial federal, hoje, nove da noite, no YouTube. Coloca já o despertador no seu celular, tá? Nove da noite, despertador, YouTube. Coloca aí o despertador no celular, tá bom? E eu espero vocês também na pós, no Hora H. Amanhã, oito da manhã, tem live com convidados surpresas, que eu só vou revelar hoje mais tarde. Sexta-feira vai ter live. Sábado vai ter live. Meus amigos, eu vou com vocês até o final. Depois da prova, no domingo à noite, tem live, sabe? Aí vai sair o gabarito na terça-feira à noite. Vai ter live. E nós vamos fazer recurso. Nós vamos pra cima. E o Supremo, de novo, vai ser o curso com o maior número de aprovados. Na Polícia Federal, como aconteceu em 2013, como aconteceu em 2018. Nós vamos preparar você pra prova oral, lá em Brasília, em outubro. Se Deus quiser, todo mundo já vacinado até lá, né? Se Deus quiser, todo mundo vacinado em outubro. E a gente vai estar em Brasília, mais uma vez, preparando você na véspera da prova oral. Quero saber quem vai estar na prova oral. Eu, 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 eu. Já responde aí nos comentários. Todo mundo na prova oral, com o Supremo, lá em Brasília, em outubro, segundo o cronograma divulgado na semana passada. Pra quem não fez o Hora H ainda, corre no site. Tá com 40% de desconto. Não vai pagar mais caro. No dia do evento, o preço vai estar cheio. O preço vai estar inteiro. Vai ser R$174,00 no dia do evento. Então, para de adiar. Para de procrastinar. Entra no site do Supremo e garante agora a sua vaga no Hora H. Dani, muito obrigado, irmão. Bom dia de trabalho pra você. Abraço. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Galera, bons estudos. Vamos com tudo. Bora, valeu.